o salve salve galera é os motos bora para mais um vídeo aqui no nosso canal a gente está aqui galera começando mais um dia de trabalho com o nosso homem da oficina vamos começar por essa bis depois tem outra ali para a gente mexer no cara sabia que não está trocando o cabulador aproveitar para dar uma revisão na moto a moto já vem apresentando o problema do cabulador há bastante tempo aí eu optei para o cliente e falei que é melhor nesse caso como o cabulador está bem corroído por dentro que a melhor solução para esse caso que é trocar porque a amostra que é muito parada aí acaba porque o combustível danifica galera o cabulador com o tempo está aqui a gente vai estar tirando e botando um novo daqui a pouco não está também trocando filtro de combustível a amostra vocês podem ver que está bem no trato galera que é a segunda vez que ela vem cá vocês podem ver que está bem tudo limpinho conservadinho eu também dei uma lavada nela tem até algumas peças dela aqui é isso aí galera essa aqui é a nossa humilde oficina tem ali nosso pneu ali galera que é red code da empresa nossa maquinha de cartão nosso código de ferramenta eu acho que o segredo é isso aí galera a organização tem gente fala que uma oficina pequena tem que ser maior mas como vocês mesmo pode ver aí dá para trabalhar tranquilo cabe aqui uma duas três quatro cinco seis nove cabe quase as dez motos aqui dentro se for preciso galera mas eu acho que o princípio básico da funcionalidade da oficina é simplicidade é muita gente me questiona me questiona também porque eu ainda não uso rampa na oficina agora a questão é sempre financeira mesmo a gente está começando a oficina e eu acho que quase todo mecânico e toda oficina grande começou no são igual eu estou começando aqui é o que eu tenho que passar para vocês é isso galera primeiro compra bastante peça mesmo que o que dá dinheiro na oficina é peça depois quando diante vai sobramos para frente porque a gente tiver um patamar que a gente espera chegar a gente vem compra na rampinha é final do ano se Deus quiser tá trabalhando até final do ano conseguir comprar rampinha aí mas não é o foco principal da oficina o foco ainda crescer mais questão de peça ter todo o componente que ter raro já tem os pneu aqui e aí e aí a gente já tem bastante pneu igarão novo e molde do jeito que a que o cliente quiser como vocês podem ver não são todas as peças estão aqui são só alguma de demonstração nem na oficina pequeno nessa parte realmente para montar uma loja maior um pouquinho ter nenhum espaço maior mas a gente tem todas as peças que o cliente pede a gente vai lá e pega é olha a gente sempre mexe com o mobil galera que é uma marca de confiança e o detalhe aqui principal da nossa oficina é a nossa motoca ali galera ontem eu peguei e coloquei uns pneus nela que não tinha pneu eu achei que o pneu ficou muito mais bonito assim e como você pode ver é um lugar bem agradável uma área bem extensa galera pra gente trabalhar nosso lugar que é pequeno nossa comunidade que é bem pequeno então não tem necessidade de ficar de ter que a mega oficina por enquanto mas lá pra frente trabalhando pra pegar o público de mais longe um pouquinho é isso aí galerazinhos motos a primeira a primeira oficina aqui do Itaupuã a gente também tem nosso canal aí nós tem nosso facebook galera pra vocês que quiser acompanhar fotos é só entrar lá aazinhos motos tem o instagram também da oficina aazinhos motos é isso aí galera eu nunca vi por aqui nenhum projeto dele de colocar a moto em cima eu tive a ideia eu fui ali coloquei comprei a moto só para isso galera seria uma moto de verdade mesmo é coloquei o motorzinho em cima coloquei as rodas ainda falta ainda não dar mais detalhes galera é só a base inicial para o processo maior mas é isso aí vocês querem trabalhar e começar uma oficina decide ser empregado o principal é isso aí é só ter coragem começar moto não falta galera seria um serviço e duas revisão que você pegar por dia e uma revisão boa que vocês pegarem já compensa então não é o segredo não é ter sem moto na oficina é ter trabalho constante e graças a deus aqui nós temos bastante público e principalmente o pessoal mais da área rolau e que siga junto mesmo é pessoal da nossa localidade também tem um a galera boa a gente já passamos 200 cliente aqui pra um lugar pequeno igual esse aqui já é um número espetacular galera e só tem eu aqui então a gente tá trabalhando pra crescer pra gente e a gente tem público de fora também de outras oficinas que vem pra cá galera de da cidade vizinha é bom jesus é piacá mimoso do sul é união dona américa é essas cantinhas de roça tudinho a gente pega também um pouquinho de cada um dá para todo mundo trabalhar eu acredito é tem medo de concorrência no meu caso eu não tenho concorrente galera tem parceria é todas as pessoas que eu trabalho hoje em dia seja de outra oficina precisou de uma peça eu vou lá pego de entrar liga pergunta se eu tenho a gente sempre troca experiência troca idéias e os caras e os caras me acolham bem pra caramba galera porque eu acho que eles sabem qual a dificuldade de uma pessoa começar principalmente ficar pequeno que muitas das vezes as pessoas não têm aquela a pessoa são muito desacreditada galera eles acham que nada vai pra frente que tudo tem aquela aquele conceito de perdedor galera aqui a para que eu vou estudar porque não tem emprego galera o emprego tem pra todo mundo como é que tem tanto rico e se não tem emprego como é que tem tanto empreendedor como é que tem tanta loja é mas isso aí vem da cultura mesmo eles têm condição de estudar tem condição de correr atrás e não faz eu tô aqui na oficina aqui já tenho certificado de um curso que eu já fiz é mesmo sem precisar até um ano e pouquinho de oficina galera é talvez não precisava fazer mais curso mas já tô em outro curso de mecânica é a gente nunca para vou acabar esse outro curso de mecânica já vou tá entrando no curso de elétrica de moto galera é aquela parte mais avançada mesmo e por aí vai falar a gente nunca para de estudar a gente nunca para de buscar porque no momento separar aí cara acomodar só que sabe aonde que começa aparecer os problemas hoje graças a deus já tem uma experiência boa mas ainda tem muito que aprender muito que evoluir a gente vai tá agora na revisão dessa moto é uma motinha bem bonitinha só que tá com muita dificuldade de pegar até que o cliente foi viajar e para a gente dar aquela moralzinho na moto é a gente vai cada dia mais evoluindo cada dia mais buscando evoluir é isso aí galera como vocês podem ver a gente vai tá agora aqui fazendo a limpeza também por dentro externo na hora que a gente for montar tá bem limpinha já tá um pouquinho surga mas comparado com as outras mãos que a gente pega aqui tá bem limpinha por fora a gente vai aproveitar para dar um tratinho na motina galera nova e aí depois a gente vem e monta essa a gente vai partir para a próxima enquanto os outros clientes não sei daqui a pouco tem mais cliente chegando na oficina galera que hoje é sábado pessoal usar azeita moto para sair final de semana então esse vídeo aqui é bem curto galera para vocês querem começar a mesma oficina muitas das vezes tem medo olha o meu quadro de ferramenta galera é bem simples mas é igual falei galera ó é organização a oficina não precisa ser aquela oficina bagunçada galera igual o pessoal pensa igual talvez borraçaria que é mais corrida é mais serviço brutal o cliente quer chegar aqui que tem um lugar confortável apresentar pode ser mais simples que for mas ó tem lugar desconfortável tem como botar a moto tem que ficar aqui um monte de peça jogado para o outro lado pega uma moto depois pega outro e é isso aí galera é a gente vai trabalhar para crescer cada vez mais e continuar apostando os trabalhos e motivando vocês também e galera você principalmente mecânica trabalha muito tempo em outras oficinas grande grande mesmo mas tem medo de abrir seu próprio negócio tem medo de quebrar tem medo de não dar certo galera é o sonho da gente se a gente não correr atrás do nosso sonho buscar realizar quem vai fazer isso por nós eu acho que é isso aí as motos para vocês que ainda não conhece essa é a nossa família da oficina galera valeu aí um abraço para todos segue a gente no youtube no instagram quem puder compartilhar nosso canal compartilhar nossos vídeos e ajudar nosso canal também fortalecer também galera divulgar nossa empresa nossa marca é isso aí galera valeu as motos deus na frente sempre valeu galera fui